Fala, galera mais legal da internet! Tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Marciano e hoje eu estou aqui na praia de Ipanema e vou falar pra vocês quais são os bairros perto da praia ou que tem praia, na verdade. Se eu falar perto da praia, eu vou ter que falar 1397, né? Então eu vou falar pra vocês quais são os bairros que tem praia e quais são as características mais superficiais pra vocês conhecerem um pouquinho de cada bairro porque, gente, essa é uma pergunta que me fazem muito aqui nos comentários então eu resolvi fazer esse vídeo especialmente para você Então você já vai fazer o quê? Deixar um like pra me ajudar, se inscrever no canal Lembrando que eu também tenho Instagram, arroba Mariana Marciano Underline Então o primeiro bairro que eu vou falar é Ipanema, né, gente? Porque onde eu estou, Ipanema, então é óbvio que aqui tem praia Olha, é uma das praias mais bonitas do Rio de Janeiro Super famosa por causa dos dois irmãos, que são aquelas duas pedras ali que parecem dois castelinhos E aqui também do outro lado a gente tem a pedra do arcoador, que é lindíssimo Nossa, você sobe ali, gente? É um visual, é uma pinta, assim, Master Blaster Plus Você vê todo o oceano, assim, toda a Baía de Guanabara Você vê lá do outro lado, Copacabana também Então, assim, super vale o passeio Venha pra tirar suas fotos porque vai ser incrível E muito legal de morar aqui porque você pode, galera, faz muito exercício na praia Guilherme corre todo dia aqui na Orla A gente mora em Copacabana, que é o próximo bairro que eu vou falar Ele vem correr Então já é uma praia ligando a outra Então super legal, tá? O outro bairro é Copacabana, né? Já que já falei Onde eu moro Qual é a vantagem de Copacabana pra Ipanema? É mais barato, tá? Então, assim, você tá do lado Então, ah, eu gosto mais de Ipanema Mas você pode morar em Copacabana, que é tudo mais barato Aluguel mais barato, mercado mais barato Outra coisa legal de Copacabana também Que tem vários eventos Ai, meu Deus, tá passando um helicóptero Helicóptero é o ó pro áudio Ah, tchau, helicóptero Mas como eu ia dizendo aqui, gente Copacabana é legal Porque tem vários eventos gratuitos Grandes shows Teve show aqui já do Rolling Stones Teve show da Anitta Teve show... Quem mais, Guilherme? Você lembra algum show que teve? Ah, gente, é muito show de famosos Gente, famosos Teve rave Teve rave, né? Guilherme, quando eu pergunto a coisa pra ele Ele demora a responder, gente Cláudia Leite Cláudia Leite Reveillon Blitz Show da Blitz Blitz Blitz, eu não tava lá nesse dia Enfim, gente É muito legal Porque tem muita coisa de graça em Copacabana, tá? Então, já fica ligado aí nessa informação de Copacabana O próximo bairro é o Flamengo Na verdade, eu tinha feito uma ordem já Já embolei a ordem toda Porque já que tô aqui, resolvi começar por aqui Mas o primeiro bairro lá da Orla Seria, né? Flamengo Que é uma praia lindíssima O que que tem de muito legal lá? Eu sempre falo que o aterro do Flamengo É o meu lugar preferido no Rio de Janeiro Fiz vídeo Tem aqui no canal Você já vai lá Depois desse vídeo Ver que vale a pena O que que é o grande legal de lá? É aquela vista incrível Pro pão de açúcar Imagina, você tá na praia Com aquele pão de açúcar atrás Falando Oi Pra você Então, eu acho muito legal lá por isso Mas tem um probleminha A água não é própria pro banho Então, é só pra dar pinta mesmo Mas tem o aterro do Flamengo Que é incrível pra você andar de bicicleta Pra você passear Eu e o Guilherme, a gente gosta de pegar a bicicleta, gente Como a gente fez no vídeo E ir lá fazer um piquenique Fica lá deitado Tem umas árvores Tem uns coqueiros É muito gostoso É o nosso Central Park Né? Pobrezinho Mas é Maravil, Gold, Maravil, Shellos, Maravil, Wonderful A outra praia que já é em seguida É Botafogo Que aí, querido? E o Flamengo, você tava perto Botafogo, você tá de cara E do outro lado tem quem? Cristo Redentor Olha que legal A praia de Botafogo, você consegue ver os dois Tanto é você tirar foto de um lado e de outro É pinta certa Mas também tem um probleminha Que também não é legal pro banho Vou o quê? Colocar um casaco que estão frios, ó, gente Não estou aguentando frio Porque o sol foi embora A gente tá no outono Que eu amo vir pra praia no outono Mas com sol Sem sol fica um frio, ó Mas voltando aqui Então, gente, Botafogo É muito legal Pra você poder ter esse visual Mas não é legal pro banho É um dos bairros que eu mais gosto No Rio de Janeiro Tem muita cultura Pra quem gosta de... Olha o cara falando Praia tem gravar na praia Tem esses áudios, né? Pra quem gosta de cerveja artesanal Lá tem muitos desses bares Com coisas artesanais Hamburguer artesanal Então, Botafogo é muito legal É onde fica Perto da Unirio, né? Pra quem tá vindo pra estudar Que, aliás É o próximo bairro que eu já vou falar Que é a Urca Que é onde fica a Unirio E a UFRJ Alguns... Alguns... Como é que chama? Não são todos, né? É um campo que tem algumas... Ai, meu Deus, fugiu o nome Algumas matérias, né? Então, depois você tem a Urca Que tem praia também Mas a praia da Urca É boa pro banho Mas qual o problema? Ela é muito pequena Mas com aquele visual Ali do... Do pão de açúcar também Maravilhoso Maravilhoso Maravilhoso, né? Mas qual o problema? Como ela é muito pequena Ela fica sempre, sempre Muito lotada Então, assim Eu tenho até um vídeo Que eu fiz Lá no meu Instagram Aliás, se você não me segue No Instagram Arroba Mariana Marciano Underline Que ela estava completamente vazia As pessoas ficam assim Ai, como é que você conseguiu, gente? Por causa do momento Que a gente está vivendo mesmo Porque não é normal, tá? Mas a dica que eu dou Pra você pegar a praia mais vazia É ir cedo E durante semana Segunda-feira é o melhor dia Segunda e terça, tá, gente? Então, depois Você tem também Leblon Que é lá no final Lá no final da Orla Você já tem a praia do Leblon Que é o bairro que eu mais gosto Se eu pudesse Eu moraria no Leblon Mas O Leblon É o bairro mais caro Entendeu? De todos Rio de Janeiro O Guilherme estava me filmando de cima Até agora eu não entendi porquê Ele estava com a câmera assim Aí eu baixei agora Porque ele está O tempo inteiro assim Com a mão quase gangrenando E me pegando de cima Não entendi porquê Mas voltando aqui Então A gente tem o bairro do Leblon Que é o bairro que eu mais amo Mas é chique, gente Leblon é chique Tem vários vídeos aqui Também no canal Falando do Leblon Muito engraçado o tiozinho Fazendo um book ali, gente Tem umas coisas que A gente para e vai vendo Praia tem coisas Mas voltando aqui Me empolgo Mas o Leblon É um dos bairros Mais caros do Brasil Não é do Rio É do Brasil Então o Leblon É realmente Para quem pode pagar Embora Eu já fiz um vídeo aqui Mostrando que sim É possível morar no Leblon Tem oportunidade É só você saber Pesquisar Que você consegue morar No Leblon sim Tá? Mas o mercado é mais caro As lojas são mais caras Então assim O custo de vida Vai ser mais caro mesmo Depois a gente tem São Conrado Que é a continuação Você passa ali Pelaquela Niemeyer Né, Guilherme? Nossa A visão da Niemeyer, gente Vale a pena Você ir nesse caminho É lindíssimo E aí São Conrado É uma praia Muito de surfista Sabe? Uma galera assim Mais aventureira E tal, tal, tal Não vejo a galera Muito falando Ai, vou ali Em São Conrado Pegar uma praia Então é o público mais Dos surfistas mesmo Lá tem a Rocinha Né, muita gente Me pergunta Sobre comunidade E tal, tal, tal É onde tem a Rocinha E tem também ali O shopping São Conrado Como é o nome do shopping? Fashion Mall Fugiu o nome Que tem um teatro lá Maravigold, Maravigelas Maravigoldo Que já me apresentei Várias vezes lá Depois a gente tem A Barra Que tem vídeo no canal Aqui também mostrando Que é uma das praias Mais democráticas Vamos botar assim Porque a faixa de areia Dela é muito grande Só que é longe Longe do centro Eu digo Quando eu falo essa palavra Longe A pessoa já vem me xingar Já vem nananã O problema da Barra Gente, é que isso Só faz tudo de carro A não ser na parte Da Olegaro Maciel Se você quer ir pra Barra Que são os prédios Mais novos Os condomínios Mais chiques e tal Mas você não gosta De dirigir como eu Você procura ali A área da Olegaro Maciel Olegaro Maciel É uma grande rua Tá? E aí tem as adjacências Ali tem o mercado mundial Que é um dos mais baratos Então vale a pena Você morar ali Ah não Mariana Eu quero mesmo Ficar isolado E tenho meu carro Eu sou chique Então a Barra É maravilhoso pra você Depois tem Aliás tem a faculdade Estácio lá E tem outras faculdades Por lá também Mas tudo particular Tá? Depois tem a praia Do recreio Que é aquele babado Que toda vez que eu falo Do recreio Eu nem vou entrar Em detalhes aqui Tem vários vídeos Aqui no canal Tá rindo de que Guilherme? Guilherme já tá rindo Só falar recreio Que ele começa a rir Vários vídeos aqui no canal Falando do recreio Não vou falar disso hoje É uma praia lindíssima Tá? É um lugar maravilhoso Mas você fica Até anotei aqui pra você A 46 quilômetros Do centro do Rio de Janeiro Então aí você vê Se é bom ou ruim pra você Depois a gente tem Barra de Guaratiba Que é 53 quilômetros Do Rio de Janeiro E saindo dessa praia lindíssima E saindo dessa orla E saindo dessa orla aqui Tem também Pra quem quer estudar Na UFRJ No fundão A Ilha do Governador Que é onde tem O aeroporto internacional Que lá tem praia também Mas não é uma praia Muito boa pro banho Mas também é lindíssima As praias aqui do Rio São lindíssimas Né gente? Então é isso Espero que eu tenha Ajudado vocês Em falar quais são As praias do Rio Quais são os bairros Do Rio que tem praia Tá? Que me fazem essas perguntas Agora você já sabe Então você já se inscreve No canal pra me ajudar Deixa um like Lembrando que eu também Tenho o Instagram Arroba Mariana Marciano Underline Beijo, 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 beijo Beijo Tchau Tchau